Olá! Os homens estão se cuidando mais. E uma pergunta recorrente é, quais produtos eu posso usar para a minha rotina diária, o chamado skin care? Geralmente os homens preferem a praticidade, produtos que tenham vários ativos em um só produto para facilitar o uso. Que sejam produtos em sérum, em gel, porque tem uma textura mais seca, porque geralmente a pele do homem é um pouco mais oleosa. Nós podemos usar sabonetes líquidos com alfa-hidroxiácidos, com ácido glicólico, com ácido salicílico. Nós temos vários sabonetes como o Gliquer, o Efacler, a linha Efacler, que dão um ótimo resultado na limpeza da face sem agredir. Produtos também antioxidantes, hidratantes, com ácido hialurônico, com vitamina C. Nós temos produtos que inclusive tem protetor solar junto, na linha Urb, por exemplo, Urbengel, Urbengloção Facial. E o Urb também tem um sabonete líquido. Nós temos protetores solares com efeito mate, que também dão uma ótima proteção, como o Episol 45, o Epidrate 30 Mate. Então vai fazer essa limpeza da face com sabonete, aplicar o seu hidratante com protetor solar, ou só o hidratante e o seu protetor solar. E a rotina noturna para renovação celular, que podemos usar ácido glicólico, podemos usar o retinol, podemos usar a da Paleno. Retinol, nós temos vários produtos ótimos, como o retinol B3 da La Roche-Posay. Nós temos o glicólico H.A. da La Roche, como ácido glicólico, o Glicer Night Serum, também da La Roche, da Mantecorpis. E às vezes uma necessidade maior como a Acne, uns poros mais abertos, podemos usar o Adapaleno, que eu gosto muito do Deriva Micro. Então é isso. A rotina não é tão complicada e nós podemos sim melhorar a nossa aparência e prevenir o envelhecimento. E ativar o conhecimento. Música